Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus, Deus da Luz Quão afável é Teu coração Quem quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite Feliz Noite Feliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador Aos pastores os anjos do céu